Caro Telespec, você com certeza sabe quem é Toninho, o segurança que nunca ri. Toninho! Esse ser mitológico que desafiou toda a bagagem de galhofas de Fred Mercury Prateado, infelizmente nos deixou esta semana. Sim, Toninho morreu. Mas vamos lembrar como começou toda essa fábula. Em setembro de 2009, durante a gravação de mais um programa Mauri Dumbo, algo chamou a atenção de Fred Mercury Prateado. Tudo bom? Tá com cara de bravo, tá com cara de bravo, tá nervoso, tá? Fica a dizer não. Era a estreia de Toninho no Pânico na TV. Tá crescendo o bigode aqui do lado esquerdo, sabia? A partir desse dia, nascia o enigma de Toninho. No jogo, a dona tartaruga se esforçava ao máximo para se manter blindada às traquinagens do prateado. Pera aí o pé de borracha. Falou com o pé de borracha, falou? Falou com o pé de borracha. Não, não, não. Tô aqui desciado. Tô aqui desciado. Toninho! Toninho! Ó Toninho! Toninho, me pede aqui não. Ó Toninho! Ó Toninho! Me pede aqui! E o desafio perdurou por longos e longos meses. Afinal, por que Toninho não dava sequer uma risada com o canto da boca? Toninho! Coração! Tô passando! Tô passando! Levantei! Um belo dia, a valente lebre prateada se cansou e resolveu sair do caminho da vitoriosa tartaruga. Pode desistir. Pode desistir, Toninho. Salve a dona tartaruga, tartaruga decemida. Deixou a leve para trás e venceu a corrida. Perdeu, Fred. O mesmo destino que separou Toninho e Prateado resolveu juntá-los de novo. Era uma nova chance para tentar desvendar o enigma do segurança que nunca ria. Por uma vez, o Lobo Mal. O Lobo Mal estava com muita fome. Aí o Lobo Mal resolveu comer boquinha. Que boquinha deliciosa! Que boquinha deliciosa que eu tenho, meu Deus do céu! Nas festas da High Society, onde a Mauri Dumbo perambulava, Toninho sempre se mostrou um rapaz de seriedade inabalável. Por conta disso, resolvemos levá-lo para cuidar do valioso elenco da Churupitas Farm 2. É o Toninho! Mas nem o frescor da natureza conseguia quebrar o gelo do semblante de Toninho. Como você acha que você vai conseguir fazer amigos mantendo o silêncio aqui dentro da Churupitas Farm? E pensar que tudo isso começou com um simples desafio. Só que agora, Toninho se foi e levou com ele a resposta que nunca iremos decifrar. A resposta do Enigma de Toninho. A smile, though your heart is aching, a smile even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your pain and sorrow, smile maybe tomorrow, you'll see the sun come shining through. If you just smile... É isso aí, infelizmente o Toninho faleceu. As nossas condolências à família do Toninho. E a gente fica muito chateado e muito triste de perder uma pessoa especial aqui no Pânico. Mas, gente, a vida é assim mesmo. Bom, vamos agora seguir com o impostor.